Na valente terra nordestina Dois grandes marcos no cangaço de Lampião A travessia do São Francisco para a Bahia em 1928 Modificando o palco das tropelias dos cangaceiros E a entrada de Maria Bonita para o bando Como algo sem precedentes nas hostes dos grandes capitães de cangaço No entanto, diferentemente do que muita gente pensa A participação feminina está longe da passividade O ingresso de Maria Bonita no bando foi a deixa Para que outros cangaceiros trouxessem outras moças para o seio do grupo Embora a grande maioria tenha ingressado por vontade própria E curiosidade de experimentar aquela vida de aventuras Algumas foram raptadas como Dadá E outras vendidas por parentes como Dulce de Criança É importante levar em conta que a mulher para cair no cangaço Deixava para trás a intensa rigidez moral, sexual E de comportamento que lhe era imposta pela sociedade machista Para experimentar uma rara sensação de liberdade Ganhando a caatinga na garupa do companheiro Durvinha falava da opressão que sofria em casa antes de acompanhar Virgínio Intermináveis caminhadas com lata d'água na cabeça E a muda submissão ao pai e aos irmãos Era a constante da sobrevivência velada nas casas e fazendas do sertão Por outro lado, a visão da aventura do cangaço se contradizia numa sensação de liberdade sem precedentes Qual um sonho medieval da donzela raptada pelos cavaleiros de lança, espada e armadura De reinos longínquos, enfrentando tudo e todos pelo amor de sua donzela Entretanto, grande também era a queda do cavalo Logo aos primeiros tiros, transformando o lindo sonho em real pesadelo A vida no cangaço cobrava seu alto preço com sangue E era embalada pelo choro triste dos familiares Que ficavam a amargar retaliações por parte da polícia Sob a angústia diária das notícias indesejáveis de filhas degoladas Ou ser viciadas pelas volantes Vários autores sugerem que a presença feminina diminuiu a violência no cangaço Lê do engano A combatividade sim, a violência não Esta sempre foi uma constante nos modos operandes dos grupos e das volantes Que após 1930, ganha nova dimensão O ataque às mulheres pela polícia e pelos próprios cangaceiros As volantes proporcionaram cenas de extrema barbárie Como a exposição do cadáver de neném de Luiz Pedro Nua, na localidade de Mucamba, em Sergipe Inclusive estimulando cães de rua a simular sexos com o corpo Os cangaceiros, sob o punho selvagem de Zé Baiano Ferrariam mulheres na taba do queixo E por consórcio entre chefes de grupo Assassinariam a sorridente Cristina Ante o injustificável motivo de preservar a segurança coletiva Não precisa dizer que Zé Baiano, aparentemente apaixonado por sua querida Lídia A matou a pauladas Afinal, Zé Baiano amava Lídia? Houve amor no cangaço? Vejamos algumas considerações a respeito O amor não é um sentimento É uma decisão O que muitos tomam por amor Na verdade é apenas paixão arrebatadora Que evanesce ao cabo de alguns meses Sob qualquer contrariedade Ou mesmo amizade duradoura Que isoladamente também não o é O amor de verdade é outra coisa Tem base sólida Vem com o tempo É quando os cônjugues resolvem colocar um coração pareado ao outro Condicionando sua felicidade A felicidade do outro O amor de verdade é maduro Não admite inconsequências E para que exista Tem que ser pautado no perdão Resumindo O verdadeiro amor somente aparece Quando o perdão ocupa Incondicionalmente O lugar da mágoa Voltando novamente aos olhos para o cangaço Temos alguns exemplos Que talvez preencha estes critérios Lampião e Maria Bonita Curisco e Dadá E Virgínio e Durvalina Embora tenha sido raptada e violentada por Curisco Dadá deu provas de sua devoção ao Vingador de Lampião Mesmo após sua morte Este foi o único casal até onde se sabe Que casou durante a vida de Estripulia Zé de Julião e Enedina eram casados Mas já caíram no cangaço após o matrimônio Se como disse o velho Guimarães Rosa No viver tudo cabe Temos a nítida impressão de que o cangaço foi o palco de amor Amores, paixões, companheirismo e amizade Cabe a cada um, portanto Saber o peso que o coração lhe tem no peito Para encerrar Viva as mulheres sertanejas Que condenadas a envelhecer aos trintas Se despojavam de suas latas d'água Para com os bornais cruzadas ao peito Acompanharem seus companheiros Muitas foram amadas Odiadas Fuziladas Decapitadas Mas quebraram tabus E ajudaram a virar a página da história Escrita com seu sangue Dos seus amores E da sua família de lacerada E da sua família de lacerada